Tempo Bailoron, Comunidade Irasuco, Biseu, Posto Tileomar, enfrenta problema, vemos. Comunidade Irasuco, Biseu, Januário Cardoso, informa. Tempo Bailoron, Comunidade Irasuco, não enfrenta problema, vemos. Tuíres de Januário, Tempo Bailoron, Hanesane, Debit B- menos, Halocira Bacurubé, Tenki Hento, Calambot. Chefe Aldeia Nikir, Muscar Cardoso, Hatutang. Problema vemos na comunidade Irasuco, Aldeia Nikir, Fatugmeta, no Aldeia Oala, enfrenta, apresenta onabasefesuco. Maibila, ija, resposta. Comunidade Irasuco, Bailoron, Comunidade Irasuco, informa. Comunidade Irasuco, informa. Comunidade Irasuco, informa. Comunidade Irasuco, informa. Tchau, tchau. Tchau.